Jogo aqui é o jogo. É Palmeiras e Galo, ou Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, ou Corinthians. Eu acho que o Corinthians já... Não, né, cara? Eu acho que o Corinthians já não tá nesse ramo aí. Tem o São Paulo também, mas só que o São Paulo não ganha nada, né? Então, ah, o São Paulo ganhou do Palmeiras. Chega no final do ano, quem que levanta as taças? Quem tá levantando as taças é o Palmeiras e o Flamengo nos últimos anos. Eu acredito que a rivalidade, aquele jogo assim que... Eu acho que o São Paulo, ele é até mais que o Galo, né? Palmeiras e São Paulo é mais puxado do que Palmeiras e Galo. Nos últimos anos aí, o Palmeiras tem eliminado o Galo na Libertadores. Mas, assim, tem uma rivalidade, mas não é aquela coisa pegada, né? Acredito que São Paulo, não sei, né? A minha crença... Deixe aí também a opinião de vocês, se estão de acordo ou não com a minha opinião também. Palmeiras, aí o Palmeiras tem mais rivalidade aí na minha visão com o Flamengo e depois com o São Paulo e depois o Galo, né? Posso estar equivocado em questão de maioria. A gente só vai saber a maioria se vocês comentarem aí, beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem todos.